A equipe da polícia militar comandada pelo tenente Alain recuperou uma motocicleta na noite desse sábado ali no Parque Santa Clara. De acordo com informações, essa motocicleta pop de cor vermelha que vocês estão acompanhando nas imagens, possivelmente é roubada ou foi aí furtada aqui no nosso município. O indivíduo, ao avistar a equipe da polícia militar, acabou abandonando aí a motocicleta e fugindo, mata dentro ali na área do Parque Santa Clara. E a nossa equipe acompanhou tudo de perto, o momento que a motocicleta foi apresentada aqui na delegacia e também conversamos com as autoridades policiais. Olha só, você acompanha nesse exato momento, noite de sábado aqui na delegacia regional de Bacabal. Nesse exato momento aí, né, a equipe aí da polícia militar, tenente Alain na ocorrência. Há informação aqui que essa moto, né, possivelmente é roubada, né, e foi recuperada aí pela equipe da polícia militar. E a nossa equipe tá acompanhando tudo de perto aqui. E, tenente, a moto é roubada, foi recuperada, é isso? Desde cedo, tinha uma moto nessas características que a gente tava praticando roubo, né. Aí o indivíduo, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, tá, ainda tem uma equipe que tá à busca dele, mas só viemos aqui trazer logo a moto pra poder fazer, iniciar o procedimento. Ela foi encontrada aonde? É ali próximo da, ali por trás do Carvalho. Por trás do Carvalho, né. O Parque Santa Clara. Isso, por exemplo. A moto foi roubada aqui próximo até o cemitério? Não, próximo do cemitério foi uma bis branca. Foi uma bis branca, né. Mas essa daí, tava sendo utilizada pra prática de bolo. Não sabe se ela é roubada ou não, né. É o que nós estamos fazendo nessa levantada. Abandonada lá, depois de praticar os assaltos, possivelmente, né, os indivíduos. O indivíduo viu a gente, abandonou e caiu no mato, tá. A equipe tá à busca deles. Aquele ponto ali... Tá ok, muito obrigado aqui ao tenente Alain, né, da polícia militar. E a nossa equipe tá acompanhando aqui toda essa situação, viu. Noite de sábado, essa pop aí, ó. Como vocês estão acompanhando nas imagens. Os bandidos, né, avistaram a polícia militar e abandonaram a motocicleta, viu. E o que chama atenção, inclusive, tá ali a sandália, rapaz. Do indivíduo, ó. Deixou até a sandália pra trás, viu. Deixou até a sandália pra trás, como vocês estão acompanhando aqui nas imagens. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando aqui toda essa situação de perto, viu. Tá aí a motocicleta, né, rapaz. Possivelmente vai averiguar agora, né. Se a motocicleta aí foi tomada de assalto, se foi furtada. Só sei que os bandidos, ao avistar a polícia, abandonaram a motocicleta e empreenderam fuga, né. Essas são as informações até o momento. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação, noite de sábado, aqui na Delegacia Regional de Bacabal. A boliveira, a informação é que essa motocicleta estava sendo usada pra prática de assalto aqui em Bacabal. Procede? Na verdade a gente não sabe, não tem essas informações, a gente não sabe dizer. Como eu acabei de falar, a gente estava fazendo ronda, quando o indivíduo, só um apenas, nessa motocicleta, sem capacete, avistou as guarnições e resolveu empreender fuga. Entrando ali na área de mato, por trás ali da Associação dos Policiais Militares, ele acabou caindo da moto e entrando dentro do Matagal, uma área extensa, onde o COSAR nesse momento está lá fazendo buscas. Muito obrigado, viu Oliveira? Está aí, o Cabo Oliveira, da Polícia Militar, né? E a nossa equipe ainda acompanhando toda essa situação. Vamos mostrar aqui a placa, né? Muita lama, viu? Mas está aqui, é PTL 7633, aqui mesmo da cidade de Bacabal. Você que está acompanhando aí, você que reconheceu a moto, se você é o proprietário dessa moto, dessa pop vermelha, vim aqui até a Delegacia Regional de Bacabal, né? Que a moto já se encontra aqui em posse da Polícia Civil. E a nossa equipe acompanhando tudo de perto, está aqui a sandália, inclusive tem a sandália aqui, ó. A informação que eu, o indivíduo aí, ao fugir da polícia, né? Deixou a sandália aí para fora, como vocês estão vendo aí nas imagens. E tudo isso, né? Sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora, noite de sábado, aqui na Delegacia Regional de Bacabal. E você que é o proprietário, se você conhece aí o proprietário, vim o mais rápido possível aqui para a Delegacia.